Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Olá pessoas lindas. Eu hoje estou aqui para jogar um Sky Wars. Sim, o meu pai trouxe-me para aqui para eu jogar um Sky Wars. Então, eu não sei como é que isso se joga. Supostamente tenho que matar pessoas. Tá, então vamos lá. Eu não gosto muito de matar pessoas. Mas eu vou ter que ir lá e pegar numa espada e bater nelas. Para atirá-las para fora da... Como é que se chama? A ilha? É isso. Atirar para fora de uma ilha. Então, assim que este jogo começar, eu volto. Tá? Então, eu já volto. Bem pessoal, estamos então aqui de volta já para a sala do jogo. Porque nós agora já vamos jogar aquele jogo chamado Sky Wars. Sim, o meu pai trouxe-me então aqui. Ele disse-me que eu devia jogar aqui porque ele já tem muitos filhos. Uma coisa assim. E eu então não percebi muito bem. Porque ele obrigou-me a vir. Eu não queria vir. Eu queria ter ficado na escola. Mas ele disse-me que eu tinha que vir. Então, eu decidi vir. Então, vamos lá então experimentar jogar aqui. E ver se o que nos corre bem. Vou comprar então aqui algumas coisas pessoal. E ver se a Peppa Pig se safa e consegue voltar para casa pessoal. Vamos lá ver. A Peppa Pig vai ficar full dima. Full dima Peppa Pig. Ah, Peppa Pig full dima. Bora lá então pessoal. Bora lá pegar aqui nas coisas. Não tem ovos aqui? What the fuck? Não tem ovos. Só tem comida. Olha, vamos pegar em contato de comida aqui. Comida também é bom. É saudável. Espera aí. Não tem aqui nenhum outro spawn. Ok, tem por aqui. Eu sei que tem aqui um. Eu sei que tem aqui um. Deixa cá ver. Picareta. Preciso da picareta. Vamos lá. Parte aqui. Assim. Ok. Exatamente. Pronto. Tem aqui. É aqui. Ok. Temos ovos aqui. E temos mais blocos aqui na boa. Ok. Perfeito. Está na boa agora. Agora sim estamos bem. Certo. Ok. Espera aí. Tinha aqui comida também. Vamos lá pegar aqui na comida e as maçãs. Pronto. Está tudo em ordem. Já temos tudo. Estamos full dima. E vamos lá então ruxar. Será que vale a pena ir ruxando? Ruxando, ruxando, ruxando. Lolo, 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 lolo. A Peppa Pig vai matar todo mundo. Lolo, 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 lolo. Pessoal. Eu não sei. Eu não sei como é que vai correr. Se correr mal, correu. Mal. Se correr bem, correu mal. Portanto. É assim. Porque para a Peppa Pig, qualquer coisa que corra mal, correu bem. Não sei o que eu estou a dizer já. Olha, está ali a porrada ali. Está ali a porrada ali. Vai morrer algum. E morreu um. Pronto. Morreu. O Mr. TNT morreu. Pronto. É assim a vida. É assim a vida. Morre-se. Anda-se. E vive-se. E pronto. É assim. Ok. Eu acho que vai vir um para aqui de certeza, meu. Um deles vai vir de certeza para aqui. Vai me tentar vir. Oh, caraças. Que susto. Desculpa. Desculpa, Manel. Desculpa. Foi sem querer. Foi sem querer, meu. Foi alguma pessoa que agora não pode fazer amizades? Toma, 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 toma. Vais cair. Ah, quase que caía, mano. O gajo quase que caía, meu. Como é que é possível? Olha o gajo ali escondido, mano. What the fuck? A fazer, a fazer, a fazer, a fazer, a fazer, a fazer, como é que se chama? Oh, caraças. Não traves, maldito. Tá, tá, tá a fazer, sei lá. Tá a fazer uma fogueira ali já. Vai viver ali dentro. Vamos lá. Vamos lá. Tu és capaz, tu não vais desistir. A Peppa Pig vai matar e não vai morrer. Porque eu não sei porque que eu canto esta música sempre. Mas ok, tudo bom. Tudo certo. Tudo certo. Eu não sei, eu não sei ir para que lado, meu. Eu não sei para que lado ir, meu. Mas eu vou matar estes gajos, meu. Eu estou full de... Oh, meu Deus. O gajo está com uma espada de Dima. E eu acho que o gajo encantou. Eu acho que o gajo encantou. Só por causa disso, vamos então tentar encantar aqui. Espera aí. Deixa cá ver se eu tenho aqui... Opa, temos aqui poções de... De... De níveis de experiência. Deixa-me cá colocá-las. Pronto. Dá para encantar a minha espada. Vamos encantá-las para começar a Shardness. E... Afiada 1. Boa, Shardness, meu. Perfeito. Temos Shardness 1 já na nossa espada. Perfeitamente. Bonito. Ok. Esse era o gajo que estava ali? Não. O gajo que estava ali era full ferro, não era? Já não sei. Já não sei o que é que era. Olá. Olá, amigo. Posso colocar blocos? Deixas-me colocar blocos? Deixas-me colocar blocos? Tu deixas? Tu deixas colocar blocos? Será que tu deixas colocar blocos? Pronto. Obrigado por eu poder colocar blocos na tua... Quasilha. Tá? Olha o gajo. Então, Manel, tudo bem contigo? Então, Manel, tudo bem contigo? Ai, caraca, quase que chegava. O gajo está lagado? Olha o gajo. Olha o gajo ali. Olha o gajo ali. Olha o gajo ali. Toma. Ai, carago. Quase. Não, não vale a pena tirar ovos para ali. Espera aí. Será que tem aqui arco e flecha? Temos aqui flechas. Se não tiver, vamos comprar um arco. É, não tem. Vamos comprar então aqui o nosso arquinho. Porque, como é óbvio, nós precisamos então de um arco, né? Vamos então pegar aqui um arco. E já temos aqui um arco para tirar arco e flecha. Não vamos atirar o arco, né? Nós vamos atirar só as flechas. Mas pronto. Vamos lá. Vamos lá, Pepa. Tu consegues, Pepa. Toma, Pepa. Toma. Anda cá, Manel. Anda cá, Manel. Anda cá. Ai, já te escondes, né, Manel? Ai, já te escondes, né, amigo? Anda, Pepa. Pepa. Mata o gajo, Pepa. Tu consegues matar o gajo, Pepa. Ai, caraças. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pessoal, este Skyward é muito adulto. É muito adulto. Eu concordo. Eu acho que este Skyward é muito adulto. O gajo morreu? O gajo está em shift. Tenho certeza. O gajo está em shift, meu. O gajo não morreu nem fofo. Olha o gajo ir embora. Olha o gajo ir embora. Ih, é que medroso, meu. Olha o gajo ir embora. Oh, caraças. Não me vais empurrar, meu. Não me vais empurrar. Espera. Calma. Volta para trás. Calminha. Calminha. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Ok. Ai, caralças. Que susto, mano. Como é que ele me acertou essa flecha? Como é que o gajo me acertou essa flecha? Ah, é? Então anda, Manel. Então anda. Anda agora, Manel. Anda agora. Anda agora. Anda. Certo. Obrigado pela flecha. Obrigado pela flechinha. É bom. É bom saber que me queres dar flechas, amigo. É bom saber que me queres dar flechas, amigo. É bom saber que me queres dar flechas, amigo. Oh, amigo. Eu não matei ninguém ainda, meu. Espera aí. Ali. Toma! É agora. É agora? Não, não dá, não dá, não dá. Não dá. Volta para trás. Volta para trás. Não dá. Eu não tenho água aqui, meu. Eu não tenho baldes. Não tenho água, meu. Caraças. Eu esqueci-me de pegar alguma coisa que fosse relacionada com isso. Olha aquele gajo ir embora para ali. Ok. Deixa eu ver se deste lado está a vir alguém. Não. Deste lado não veio ninguém. Certo. Eu tenho de arranjar maneira de colocar... Espera aí. Deixa eu ver se eu posso comprar alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tem baldes? Tem balde d'água. Vou comprar um balde d'água. Tá. Comprei então aqui um balde d'água. Está tudo em ordem. Ok. Ok. Temos então o nosso balde d'água. E aquilo que vamos fazer é... Vamos para ali. Colocar aqui. E volta. Volta. Exatamente. Colocamos uma água. Ok. O gajo está entretido. O gajo está entretido. O gajo está entretido. Ok. Pronto. Colocamos já a escada, pessoal. Já colocamos a escada. Olá, amigo. Olá, amigo. Olá, amigo. Olá, amigo. Olá. Espera aí. E agora? Ai, caraças. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu lhe acertava. Quase que eu lhe acertava. Estou com uma flecha só. Estou com uma flecha só. Meu Deus do céu. Eu estou com medo, pessoal. Estou com medo porque o gajo... O gajo é capaz de... O gajo é... Meu Deus do céu. Não, 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 não. Volta para trás. Volta para trás. A Peppa Pig não quer morrer. Volta para... Volta para trás. A Peppa Pig não quer morrer. Volta para trás. A Peppa Pig não quer morrer. A Peppa Pig. A Peppa Pig. A Peppa Pig. Matei um, matei um, matei um Matei um, matei um, matei um Matei um, matei um, u u u um Peraí, temos uma flecha, deixa-me cá comprar então flechas Compra flechas rápido, exatamente Pronto, olá, olá, olá Eu acho que um gajo caiu aqui, não? Não sei, olá amigo Meu Deus do céu, já matamos um pessoal Faltam sete jogadores, caraças Faltam sete jogadores, anda Manel, anda Então, então Toma O gajo se foi embora tipo Oh fogo Oh fogo meu Oh fogo meu Espera aí deixa-me cá comer uma Uma comidinha Oh caraças para Oh caraças Espera aí Assim Pronto Comer aqui um pão Comer aqui um pão Oh carago Minha espada está aqui O que é que está ali a fazer essa bosta Não percebo Ok O gajo está a gastar as flechas todas Deixa o gajo gastar as flechas todas Pronto Assim Colocar aqui Colocar aqui Opa Ovinhos Ovinhos a virem passear por aqui Oh caraças Eu ouvi alguém a vir para aqui não Não Olá Olha já estava a ver porrada ali ao fundo Estava a ver porrada ali ao fundo Olá 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 Tudo bem contigo Manel Tudo bem contigo Manel Tudo bem contigo Faltam 3 players pessoal Faltam 3 players Ok Ok Faltam 3 players As coisas desapareceram do chão Não interessa Meu Deus do céu 3 players só pessoal Conseguimos matar toda a gente até agora já Até a gente Toda a gente não né Matamos 2 Mas a Peppa Pig ainda está viva A Peppa Pig está viva É verdade É verdade sim senhora Ok vamos lá então Colocar aqui assim Colocar aqui assim Ai caras Eu quase caí agora Eu quase caí Faltam 6 minutos meu Faltam 6 minutos Eu espero que ninguém tenha ido para o meio Porque se foi alguém para o meio Eu não consigo nem sequer ver Meu Deus do céu É que os mapas aqui no Craftlandia são muito grandes São muito grandes mesmo Então É muito complicado Olhem só É muito separado Eu andei só para duas ilhas Esta é a terceira ilha eu acho Que vou andar agora O gajo não está aqui Põe não O gajo não está aqui Eu acho Vamos lá Faltam só 3 players Só 3 players Só 3 players Espera aí Deixa-me cá ver O gajo não está aqui Eu acho que o gajo Eu acho que o gajo tinha ficado aqui Trancado E sem blocos Era por isso que ele estava aqui Não sei Algo assim de género Deixa-me ver O gajo está aqui Não o gajo não está aqui Caraca O gajo fez um caminho para esta ilha Ok Vamos lá então Andar pelas ilhas todas E ver o que é que podemos achar Se achamos alguém Que vai ser a única forma De nós podermos achar alguém Para matar Se não estamos leixados Deixa-me ver Aqui não há ninguém Aqui não há ninguém A partida faltam 5 minutos Para acabar Meu Deus do céu Meu Deus Ok Bora lá Bora lá pessoal Nós conseguimos Caraças Faltam 3 players só 3 players só Ah não Os gajos não fizeram Uma torre dessas Para não Ok Ok Espera aí Deixa-me ver Onde é que há gajos Será que lá em cima Há algum gajo Meu Deus Olha está ali um Está ali um Ele ainda não me viu Ele ainda não me viu Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Tchau Pronto Um deles também já foi pessoal Pronto Só falta um Só falta um pessoal Só falta um Meu Deus do céu Só falta um Será que estava ali em cima Não Eu duvido que estivesse ali em cima Senão este não estava aqui A fazer este caminho Senão este não estava a fazer este caminho Se não este não estava a fazer este caminho mesmo O pessoal é bem lento Meu Fazer caminhos Ok Assim Vamos lá Falta só um Caraças Falta só um Só um Meu Deus Onde é que ele andará Onde é que ele andará Será que está escondido Eu fiquei sem comida Espera aí Deixa ver se eu tenho aqui Tenho maçãs Pronto Melhor que nada Vamos lá Deixa-me cá ver Onde é que estão os outros Deixa eu ver Não está mais ninguém aqui Não Aqui não está ninguém Ui Ui Meu Deus E buguei tudo Para correr E não sei o que Meu Deus do céu Ok Bora lá Bora lá pessoal Nós vamos conseguir ganhar Nós vamos conseguir ganhar Falta muito pouco tempo Mas vamos conseguir pessoal Bora Bora Está O Peppa Pig Tem de ficar salva Pelo menos Ficar salva Caraças Meu Deus Bora para aqui Onde é que estão os gajos Meu Onde é que estão os gajos Assim Aqui assim Não Vamos descer por aqui Assim Ok Ganda torre Meu Que estes gajos estão aqui a fazer Ou o que fizeram Meu Deus do céu Faltam 3 minutos Falta só 2 players Que sou eu e mais um Meu Deus do céu A sério Espera aí Aqui assim Sobe Sobe Vamos lá Vamos lá pessoal Nós temos que achar o gajos Nós temos que conseguir achar o gajos O gajos não fez um caminho aqui? Fez Fez um caminho aqui Vamos atirar para aqui Caraças Meu Ganda dano Onde será que o gajos está Meu Meu Deus Acabou a partida O gajos morreu O gajos morreu É Peppa Pig Salvo-se A Peppa Pig Sobreviveu Olá Sou a Peppa Pig Oi pessoas Sou a Peppa Pig E eu espero que vocês tenham gostado aqui Da minha partida Eu agora vou poder voltar para casa Eu acho que o meu pai não vai ficar muito contente Porque ele mandou-me para estes jogos Não sei Ele disse-me que tipo Não me vinha cá buscar mais Que eu me divertisse Para o resto da minha vida aqui Então eu não sei Mas eu acho que eu vou conseguir voltar para casa Pessoal Então este jogo é muito adulto Mas é muito divertido Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o vosso like Favoritem E comentem pessoal E é isto Não se esqueçam de assistir a Peppa Pig E de passar aqui no Craftlandia Que também é muito divertido E pode ser que se vocês conhecerem o meu pai Passem por aqui pelo Craftlandia É uma coisa assim Passem por aqui pelo Craftlandia E levem-me até a minha casa pessoal Porque provavelmente o meu pai não vem cá buscar mais Tá? Ok Então é isso pessoal Deixem o vosso like Favoritem Comentem E mais uma vez Espero que tenham gostado deste jogo tão adulto E até a próxima Fiquem bem Até a próxima pessoal Fiquem bem Fiquem bem